Uma idosa comemorou 101 anos em Belo Horizonte. E por causa da pandemia, neste ano, a comemoração foi diferente. 101 anos de muito afeto, carinho e música. Uma orquestra na porta de casa foi o jeito que a família da dona Silvia arrumou para comemorar o aniversário dela. O repertório foi montado com as músicas que ela mais gosta e canta dentro de casa. A surpresa emocionou a idosa, que parecia não acreditar no que estava vendo. A família da dona Silvia é muito grande. No ano passado, quando ela fez 100 anos, os filhos e os sobrinhos fretaram o ônibus e fizeram uma viagem com ela. Foram 50 pessoas. Esse ano não dá para sair de casa e nem receber ninguém. Mas nem por isso, ela deixou de sentir o carinho e o amor de quem convive com ela há décadas. A Marli era amiga de longa data e era uma das mais felizes em participar da homenagem. Muito feliz, porque todo ano a gente comemora e esse ano a gente não podia comemorar. Então foi uma forma de estar bem próxima dela do mesmo jeito. A idosa mora com uma filha e tem 60 dias que não sai de casa e nem recebe visitas. À distância, ela contou emocionada que não imaginava receber uma festa tão diferente e grandiosa. O que a senhora está sentindo? Como é que está o coração? Como é que está o coração? Olha, minha filha, Deus é que sabe. Eu não tenho palavras para agradecer uma surpresa tão grande a vocês todos. Muito obrigada. De coração. Muita emoção, né? Olha, nada melhor do que uma notícia boa para incentivar, para nos incentivar durante essa crise. É ou não é? Por isso, nossa recomendação é acesse o virtis.r7.com. Uma página onde você encontra histórias inspiradoras, notícias que fazem realmente a diferença no seu dia. E a gente estimula você a compartilhar essas boas notícias com seus amigos e familiares.